Olá pessoal, estou aqui em Olinda, centro de Olinda, ali é a sede de Vassourinha, é uma das cidades mais bonitas do Brasil, Olinda, o Bicho da Humanidade, que mando para vocês, aqui do centro de Olinda, aproveitando agora essa minha estada aqui, casual, não foi de propósito, mas todas as coisas, tudo está no tempo, estou aqui, na vontade de Deus aqui, estou aqui mostrando para vocês essa bela cidade, essa aí é a igreja do Amparo, encontrei casualmente por aqui, estou aqui, aproveitei para filmar para vocês, o Amparo, Olinda, Amparo, estou aqui fazendo as compras, estou aqui aproveitando para fazer esse filme, eu moro aqui nessa cidade, aqui é onde passa as troças carnavalescas, aqui em todo canto tem troça carnavalesca, Cidade da Olinda, muita gente isso aqui, isso aqui no carnaval, não cai um alfinete no chão, tem gente pra caramba nessa área aqui, que se largam aqui do amparo. Aqui tem o homem da meia-noite, que é descendo, pitoubeira, elefante. E aqui é minha cidade da Olinda, pessoal. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado.